Eu estou aqui na rua, irmã Maria Amadeira Jacobic, aqui é minha casa. E ao lado da minha casa está essa situação, como vocês estão vendo aqui. Vários moradores, não sei quem é que estão colocando, porque realmente estão colocando, acho que quando eu estou dormindo. E a situação aqui está grave, vários estudos, o resto de matéria de construção. E várias vezes colocaram até gato morto. Tem de tudo aqui, se imaginar que tem. Tem que não aguentar cada dia dentro de casa. Eu quero pedir ao pessoal da prefeitura para tirar esse material aqui. E ao mesmo tempo, pedir à população que não coloque mais, porque eu não estou mais aguentando de Tata Caatinga. De tudo aqui tem. Então eu quero pedir a vocês que não coloquem mais e pedir à prefeitura que retire esse material, por favor. E aí 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 E aí